E aí, pessoal? Oi, pessoal! Bem-vindos ao primeiro Café News de 2018! Nós vamos um ano, não faz todo um ano que a gente vai ficar pra News? Não, não faz um ano, não. Mas é o primeiro de 2018. Exatamente. E você começa aí com as novidades. Gente, nós não teremos nenhum item visual, né, essa semana. Aê, 2018! Novo. Mudando! Exato. Nós teremos alguns itens novos, óbvio, mas não são visuais, então a gente não vai mostrar nada. Então a gente, na teoria, só temos alguns recados pra vocês. Ah, com os recados, aquele esquema de Feliz de 2018, mas os recadinhos são, acho que, coisas que a galera vai mostrar. Exatamente, vamos começar. Talvez é pra mais que o visual. Sim, vamos começar com os eventos. Então, pra alegria do povo, Chefenia vai ser prorrogada. Chefenia vai ser prorrogada. Olha que legal. Até dia 15 de janeiro. Então vocês têm mais duas semanas aí pra aproveitar o evento. Quem ainda não pôs, não conseguiu, né, deixar o personagem naquele tão desejado nível máximo, pode aproveitar aí mais duas semanas. Então não esqueçam, não se preocupem, tá? Lembrando que a gente sabe que vocês estão de férias, muitos de vocês estão de férias. Exatamente. Então pra aproveitar esse chorinho aí das férias. Sim, sim. Chorinho, dá bastante coisa. Calma, calma. Exato. Lembrando também que os Antônios vão continuar nos mapas. A gente aproveitou pra ajustar o drop da caixa do festival, que vocês reclamaram que o drop tava muito difícil. Falei. Então a gente colocou um pouquinho mais, né, a chance um pouquinho mais alta. De drops, porque a galera tava tomando bastante. Exato. E como eu falei, a gente sempre tem um repórter semanal, o que vocês falam, eu acabo passando pra galera e a gente tem que ajustar o máximo. Isso. Então a gente conseguiu dar um chorinho lá e a gente conseguiu aumentar o drop da caixa. Então pra quem não conseguiu todos os chapéus ainda, dá tempo. Dá tempo. Bastante gente tem esses chapéus, então vamos lá. Sim, exatamente. Tem algumas coisas também. Tem, eu vou pegar cola porque eu não lembro de tudo. A gente teve também a alteração dos bloqueios das contas, então assim, uma coisa que sempre foi discussão é que as contas bloqueadas permanentemente serão liberadas dia 31 de 12 de 2017, mas é óbvio que não, né, gente. Permanente é pra sempre. Então a gente fez o update, então agora o ano passou pra 2067, ou seja, é pra sempre. É permanente, mas a gente vai aumentando o tempo. É que a gente tem que ter uma data de término. Nossa, o pessoal tava com 2017? Tava, 2017. Então muita gente tava falando, não, o Ragnarok vai acabar em dezembro. Não, gente, não vai acabar. Tá sempre, sempre rola os papos, então ainda tá safe, galera. Sim, então a gente, as contas bloqueadas, pra quem tem alguma conta e tenta logar, achando que vai ser liberado hoje, na segunda-feira, não, gente. Bloqueio permanente é pra sempre mesmo, não adianta. É, lembrando que apesar de já ser dia 2, já rola uma manutenção semanal normalzinha amanhã. Exato. Começando 4 e meia. Isso. Começando 4 e meia e depois eu coloco certinho na nossa postagem. E eu gostaria de agradecer vocês pelo tópico de Ragnarok em 2017, que vocês deram um feedback bacana sobre o que veio. O que foi bom, o que foi ruim. O que foi bom, o que foi ruim. Então, inclusive, a gente tava de olho nesse tópico pra ver pontos a ser melhorados pro próximo ano. Coisas que foram legais e a gente quer continuar ou melhorar no próximo ano. E a gente agradece esse feedback que vocês passaram pra nós. É, feedback desse jeito é muito legal, porque é diferente de Flame, né? A gente consegue filtrar e aí... É, é legal, porque aí a gente consegue perceber realmente o que foi legal, o que não foi. É, pontos positivos e negativos, que a gente sabe que rola. Então, é legal o tópico, se vocês quiserem, inclusive, dar uma passadinha lá, ainda que já estejamos em 2018, cola lá pra pelo menos dar o feedback de como você achou que foi o ano. Exato. Acho que é isso. É isso? As secadinhas. Então, gente, feliz ano novo pra todo mundo, esperamos que continuem com a gente em 2018, porque tem muita coisa. A gente volta com, acho que o conteúdo normal, a gente quer fazer o trio de novo e... Exato. Voltar com as perguntinhas, formato 2018, que vem muita coisa esse ano. Com certeza. Ai, que bom. E é isso, galera. Beijos e até a próxima semana. Falou, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.